Hoje a bola vai rolar na abertura do Goianão 2023. Tava com saudade? Já vai ter bola na rede por aqui. Lá na Federação Goiana de Futebol, o otimismo tá lá em cima, tá alto para uma grande competição. Os últimos detalhes da competição foram passados durante uma coletiva de imprensa em um hotel de Goiânia pela Federação Goiana de Futebol. Uma novidade do Goianão este ano é a realização dos jogos aos domingos às 10h30 da manhã. O primeiro duelo nessa nova grade de horários é entre Atlético e Goiás pela segunda rodada. Nós estamos acreditando muito nesse horário, a gente entende que é um horário bom para o futebol, o torcedor vai gostar desse horário. Efetivamente, nós temos o problema do calor, alguma coisa nesse sentido. Só que, como é um período chuvoso, nós estamos acreditando que não vamos ter esse tipo de problema. Vamos apresentar isso nas primeiras rodadas. Se tiver alguma condição desfavorável, a gente vai rever essa situação. A FGF anunciou ainda a contratação do ex-árbitro de futebol, Márcio Rezende de Freitas, que vai participar das transmissões do Goianão. Foi a árbitro FIFA de Minas Gerais que atuou na Olimpíada, Copa do Mundo, Copa América. Ele vai fazer a grande maioria dos jogos com comentarista de arbitragem. Na semana passada, a tabela dos jogos foi atualizada. Treze partidas da primeira fase sofreram mudanças, a pedido de equipes mandantes e também das detentoras de transmissões dos jogos. Abrem a competição na quarta-feira, em Umas e Anápolis, às três e meia da tarde. Mais tarde, tem Vila Nova e Goiânia, às sete e meia da noite. Às oito e meia, Goianésia e Craque. Já na quinta-feira, entram em campo Iporá e Morrinhos, às três e meia da tarde. Às sete e meia, Grêmio Anápolis e Atlético. Mais tarde, às oito e meia, Goiás e Aparecidense. As equipes montaram, me parece, equipes competitivas. Estamos acreditando que vamos ter uma grande competição. Tomara, tomara mesmo. Grandes jogos, né? Os times investindo para levar o público de volta para o estádio. Aquele ídolo do Goiás, no Vila, no Atlético, no futebol do interior, no Goiânia e tal. Que você vai para assistir aquele cara. Eu vou porque lá está o Claudio Silvério. O Claudio Silvério joga para caramba. E eu quero ver cada jogada maravilhosa que ele faz. A gente está precisando disso.